E hoje nós vamos estar aprendendo a fazer esta mistura base neutra maravilhosa para os nossos geladinhos gourmet. E hoje nós vamos aprender a fazer a base neutra do geladinho gourmet. Nós vamos precisar de 5 ingredientes. Aqui nós vamos começar no liquidificador, 1 litro de leite integral, 395 gramas de leite condensado, vamos utilizar 100 gramas de creme de leite que é meia caixinha. Aqui eu vou colocar aproximadamente meia xícara de leite em pó, que equivale mais ou menos a umas 4 colheres cheias de leite em pó. Gente isso aqui dá uma cremosidade incrível. E aqui por fim eu vou colocar também a nossa liga neutra. A liga neutra você pode estar utilizando ela, comprando ela. Em algum supermercado acha. Mas lugares que vende picolé, sorvete. Essa aqui olha, eu comprei esse tanto aqui, deve ter o que? Umas 300 gramas mais ou menos. Eu comprei na loja de sorvete. Mas acha em lojas de festas, em Balatel, acha. Aqui a gente não pode colocar muito. Então nós temos que colocar 10 gramas, né, que dá mais ou menos uma colher rasa. 10 gramas de liga neutra. Então assim, todos os produtos não é difícil de encontrar. É super fácil de achar. Só a liga neutra, né, que nem todo supermercado vende. Mas não é difícil de encontrar. Se vai fazer grandes quantidades, fazer pra venda tudo, compensa comprar a liga neutra de um quilo. Agora, se você vai fazer pra casa mesmo, com pouca quantidade, acha, mais ou menos assim, ó, potinhos assim também, em casa de embalagens, lojas que vendem produtos pra confeitaria, em Balatel. Nesses lugares tudo, é fácil de tá aí, então usando a liga neutra. E outra coisa, ela não é muito cara não, ela é bem baratinha também. Agora nós vamos bater essa nossa mistura base por um minuto e meio, no máximo dois minutinhos, até ela ficar bem homogênea. Então, pessoal, nós já batemos a mistura, que é a nossa base neutra. E como vocês podem observar, olha aqui, olha, ela tá cheio de bolinhas, né, são bolinhas de ar. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós precisamos aguardar pra essas bolinhas abaixarem. Eu vou aguardar aproximadamente 30 minutos, pro nosso geladinho ficar aquela coisa assim, bem deliciosa, não entrar ar dentro dele e ficar com uma estética bem bonita. Aqui, olha, eu vou colocar a minha base no recipiente aqui. Já tá bem cremosa, olha como que você vê, ó. Já tá saindo até bastante bolinhas. Mas costuma ficar de 30 até 45 minutos. Depende. Então, nós vamos aguardar pra depois tá fazendo o nosso geladinho gourmet. Que vai ser num próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês quantos sabores, como que dá pra gente tá fazendo. Dá pra fazer bastante sabores. Você pode escolher o sabor que você quiser. Essa base dá pra fazer bastante sabores. Com uma base dessa aqui, olha, eu procuro fazer de dois a três sabores. Eu escolho aqueles, né, que tem a melhor saída, mais gostoso. Né, meus meninos aqui em casa gostam muito do biscoito Oreo. Eu gosto de fazer muito de Oreo. Morango. A Mami Chef, a Mami Chef aqui ama morango. Então, eu gosto de fazer muito morango. Morango com Nutella. Morango com casquinha de chocolate. É tudo muito bom. Então, um beijos doce e até o próximo vídeo.